Olá, seja bem-vindo ao Agenda. O grupo de expressão corporal designado por Momentos de Talento da APPACDM de Setúbal realiza no dia 20, pelas 21h30, no auditório da Nossa Senhora da Anunciada, a grande gala Momentos de Talento 2011, intitulada Reviver, Sonhar, Voar. Esta gala é o resultado do projeto de trabalho para este ano letivo e tem como objetivos realizar alguns sonhos destes jovens através da interação com outros elementos da comunidade e mostrar que o cidadão com deficiência também tem potencialidades e devem ser valorizadas e reconhecidas. Em Vila Nogueira, na Praça da República, tem lugar a festa de tradições, sabores e aromas de azeitão. O sertão vai estar patente entre os dias 20 e 22, com início pelas 21h, e vai contar com provas de vinho, jogos tradicionais, workshops, entre muitos outros. Também nos dias 20 e 21, realiza-se no Lar de Jesus, a Feira de Projetos e Expressões de São Julião. Vão estar presentes todas as entidades e instituições que, ao longo deste ano letivo, têm trabalhado em prol dos alunos da freguesia. As crianças que frequentam as escolas de São Julião e os demais cidadãos vão poder visitar as exposições patentes, fazer pinturas faciais, entre muitas outras atividades. No sábado, dia 21, Clube Arrábida vai promover uma ação de limpeza na zona do Portinho da Arrábida, que se digna Operação Arrábida Limpa. Esta ação pretende não só limpar o lixo dos acessos, estacionamentos e mata, mas também sensibilizar os utentes para o gravíssimo problema do lixo que afeta aquela que foi considerada uma das sete maravilhas de Portugal. No que diz respeito à sétima arte, no dia 19 estreia no Auditório Municipal de Charlot e no Fórum Montijo, o filme Piratas das Caraíbas por Estranhas Marés em 3D. Jack Starrell reencontra uma mulher do seu passado e não tem a certeza se ela está apaixonada por ele ou se ela é uma mulher vingativa e cruel que o está a usar para encontrar a fonte da juventude, uma fonte mística que também é procurada por Barba Negra, um pirata lendário e o icónico comandante do Vingança da Reina Ana. Taken, Blackbeard. The Recon have come to life. Our own ship turned against us. Captain, I wish to report a mutiny. I can name fingers and point names. Perfect. The Fountain. Is that where Jack beheaded? It is not the destination so much as the journey. The Fountain of Youth. What does it require? A mermaid, Jack. All hands on Jack! We've fallen behind. We need one mermaid! You're killing her. I'm a bad man. Again! Fight to the middle ring! Hardly appropriate for our first mate. Was I the first? It has begun! We're part of the plan. Yes. The Fountain of Youth. No mesmo dia, no Montijo, freia também a minha versão do amor. A história centra-se em Barney, um alcoólico que levou uma vida aludente, com três casamentos, dois filhos e um estatuto de pessoa de interesse, um misterioso desaparecimento de um amigo. Run away with me. Are you out of your mind? No, I'm bent over backwards in love. You're a married man, and I won't be involved with you in any way. I'd rather get a divorce. What? You're married to a woman who has a beautiful rack. This is the paternal wisdom I'm gonna get. Many successful marriages have been built on far less. Why don't you just skip ahead from where I'm annoying and inappropriate to where I'm charming and endearing? I need to get laid. Classy, dad. How long have you ever had to hold out, Mr. Three Wives? I'm embarrassing you? Yes. Do you have a master's degree? No. E agora o desporto. O 12º Raio de Bicasco realiza-se no próximo sábado, dia 21. A regata este ano inserida nas comorações do Dia da Marinha vai contar com a entrega de prémios e lanches a bordo do navio Escola Sages. A reunião de tripulações corre por meio-dia na praia da Albarquel. A regata este ano inserida nas comorações do Dia da Marinha vai contar com a entrega de prémios e lanches a bordo do navio Escola Sages. A partir de segunda-feira, a cidade anima-se com a Semana Académica de Setúbal. Este ano os Homens da Luta, Rosinha e Kim Barreiros, Zé Cid e Quinta do Vil são alguns dos artistas que vão marcar presença. A festa começa com as cernatas académicas no dia 23 à noite. E por hoje é tudo para a semana. A Ana Cláudia Brissim volta a estar consigo. Até lá poderá enviar as suas sugestões para o e-mail agenda.stubaltv.com. Fique bem e até para a semana.